O último bloco já do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre jovens promessas, jovens pregadores, jovens predetores, como lidar quando um pastor, e você pastor que está nos assistindo nessa hora, talvez tenha um talento na sua igreja, que você até está orando, está discipulando, porque você acha que tem um grande chamado nisso. Mas às vezes o pai, a família, o até tem, hoje já tem muito olheiro, né? Tem isso muito, né? O cara vai, se virou do prego, tem uns olheiros, não, deixa eu te assessorar, se assessor, vamos gravar um DVD, vamos lançar, deixa eu pagar para você, para aquele congresso que você vai estourar e pegar muito convite. Isso é muito complicado. Eu contei no bloco passado desse rapaz que fizeram o documentário, foi lá, ele pensou que ele era estrela, porque ele ia em várias igrejas, e as igrejas eram grandes e lotava, e coisas aconteciam, e quando ele falou, poxa, eu que atravo as pessoas, as pessoas foram para aquela igreja por causa de mim, ele fez um evento solo, num hotel, deu 18 pessoas, e um menininho mesmo, 13 anos, começou a chorar, porque depois da pregação, ele pregou, foi bonito, quando acabou ele começou a chorar pelo fracasso que foi, talvez, o número de pessoas. A cabeça desse garoto vai crescer meio complicado, pode ser um futuro, Deus não queira que isso aconteça, mas a gente está criando um Macaulay Culkin do futuro. Ou não, André, meu pai me explorou, fui explorando pela igreja, ou já está criando um cara que lá na frente vai ser um cínico, que vai se aproveitar da fé dos incautos para se locupletar. Eu soube essa semana de um grande pregador aqui no Brasil, que quando no seminário disse que é ateu, e hoje ele passou de uma das maiores igrejas do Brasil, então infelizmente tem disso. Agora, eu acho que o meu pai soube lidar muito comigo, com a minha vaidade, eu não queria contar também, minha... Ah, mas vamos jogar, vamos na minha vida, é vontade. Quando eu preguei a primeira vez, você sabe que isso encanta, gente, o microfone, os holofotes, eu queria pregar. Ah, aí um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pô pai, todos os meus colegas ganham o seu dinheirinho lá, a sua mesada, eu não ganho nada. Ah, você quer mesada? Espera aí. Meu pai foi lá, mandou fazer para mim uma caixinha de engraxate, na época a igreja estava em obra, o pessoal saia com os pés todos sujos. Você vai ficar na porta da igreja se oferecendo para engraxar o sapato dos irmãos. Aí eu, puxa vida, depois que o pessoal me viu como pregador mirim, agora eu vou engraxar o sapato, eu engraxava o sapato e lavava o carro dos irmãos. Eu comecei a pegar gosto por servir. O que eu fazia? Eu falei, bem, um dia eu vou ser pastor, mas eu quero começar de baixo. Eu não quero chegar lá e ninguém dizer, ele chegou porque ele é filho do homem. Eu saia às 5 horas da manhã, ia para a igreja, eu fugia de casa para a igreja, que tinham uns obreiros internos que inseravam a igreja. Eu ia para lá ajudar a inserar, porque eu queria ter o gostinho de servir. Aí um dia eu cheguei para o meu pai, puxa pai, mas eu queria tanto pregar. Você quer pregar, filho? Tem uma praça a 100 metros aqui da igreja. Eu comecei a ir para a praça, comecei a ir para o morro, isso eu com 8, 9 anos de idade. Subia no banquinho e começava a pregar. Depois eu fui para os trens. Então esse tipo de coisa é que ajuda a criança a criar a consciência de que ela está ali, não é para ser o astro mirim. Ela está ali para ser servo. Para que quando ela crescer, ela não venha a sofrer da mesma síndrome de Lúcifer, né? De achar que é o tal, que rouba a cena. E, meu irmão, a cena é de Cristo, ninguém rouba. Agora, a gente botou muito a responsabilidade nos pais, em tudo. Agora, está aí uma coisa que foi bem colocada, que a gente tocou um pouquinho nesse assunto do pastor Anderson também, o bicho agora, a responsabilidade do pastor de, garoto é bom, prega, tá bom, prega aqui um dia, amém. Depois, saber, bota ele então para fazer um negócio de criança, bota ele para trabalhar. Porque, às vezes, também, o pastor tem muito isso. Esse garoto prega bem, olha, ele está estourando, foi chamado ao convidado e começa a sentar no púlpito. Aí fica no púlpito todo domingo e ele já se vê, você sabe que púlpito é um troço meio doido, né? O cara sentou no púlpito uma semana, ele vê o culto de trás aqui, é um negócio meio viciante, para o cara depois voltar a fazer o que ele fazia, depois sentou no púlpito ou pregou no domingo no culto principal, é muito complicado. Qual é a responsabilidade também agora do pastor em lidar no dia a dia com uma criança, com um jovem, com um adolescente nesse sentido? Quando ele está pregando, foi para os congressos, está convidado, tudo bem. Como é que o pastor lhe dá com isso? Para ensinar o serviço para esse garoto que nunca teve ensino de serviço. Tem uma responsabilidade, porque o pai não tem jeito, gente, o pai não vai querer que ele fique lavando chão, nunca vai, o pai quer que ele pregue para todo lugar. Isso talvez seja uma coisa inata do pai, acho que até eu, se a minha filha fosse o grande pregador, ia falar, ah, pastor, não bota ela para lavar chão, isso é uma coisa do pai, o amor de pai. Agora um líder, pastor, ele tem que... Posso pegar um exemplo? Claro. De tudo que nós estamos falando aqui e vai trazer, eu ontem preparei essa mensagem para pregar segunda-feira, presta atenção, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Há uma responsabilidade sobre o sacerdote do lar. Ah, ele pode ser pai de um grande talento, mas ele precisa ensinar o seu filho a servir. E como deve servir? A presença de Deus existe, existe, sanatório. Tem chamado, tem presença de Deus. Lembram de Abinadab? Arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, 20. E nada aconteceu na casa de Abinadab. Lá estava a Ioiuzá e o seu filho que foi consagrado para tomar conta da arca. Mas eles desprezavam a presença de Deus. Isso pode acontecer com uma criança. Isso traz consequências terríveis, porque o Levita Abinadab não procurou explorar na palavra como deve ser convencida a arca de Deus, que é a presença de Deus, o Deus Israel. E quando prepara um carro de bois novo para levar a arca do Senhor, o Zá toca na glória, na presença de Deus e morre. Por que ele morreu? A culpa é de quem? Assim os talentos jovens morrem, assim os jovens ficam frustrados quando esse garoto do lado do Estado não ficou. Por que? Não sabem lidar com a presença de Deus. A culpa será de você, sacerdote. Você está entendendo? Aí a arca vai para a casa de Abinadab. O Israel vinha pulando, dançando, Davi pulando, dançando, cambalhotos, triptis, os amortes. O que vão fazer? Bota a casa de Abinadab e Edom. Morava ali, sei lá. Mudou tudo. Por que? O cara tinha reverência. O cara amava a presença de Deus. Os filhos dele se curvavam perante a arca. Em três meses, a casa de Abinadab não foi abençoada. Toda a casa dele foi abençoada. Isso mudou. O que o pastor Alfredo está fazendo a gente pensar é exatamente essa coisa distinta de você anunciar o reino e entender que o reino é mais importante do que você, do que você se autopromover com o reino. Eu quero pegar essa história que você contou desse pregador americano que eu não conheço. Parecido contigo. É, o pretinho. Seu filho. Eu tenho uma experiência com meu filho muito fantástica. É assim, eu quero ver o lado bom nessa história. Ter dado errado. A melhor coisa que pode acontecer na trajetória... É, é. Deu errado. Caiu. Deu errado. A ficha caiu. Tipo assim, opa, vamos botar a viola no saco. Coisinha que a vovó dizia. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um pregador é ele de vez em quando lembrar o que ele realmente tem que fazer. As pessoas que me acompanham em rede social me veem pregando para 40 mil pessoas e me veem me pregando dentro de comunidade para 20 pessoas. Porque eu aprendi que o reino tem que ser anunciado independente de lugares. Isso eu aprendi. Me foi ensinado. O meu pastor na época me ensinou isso. E eu quis ser ensinável. Porque o problema não é o pastor ensinar. É o pai e a mãe dessa criança se permitir ser ensinável. Porque, campeão, seu filho pode pregar muito, se é que ele prega mesmo. Mas até aonde ele está ganhando o mundo e está perdendo a sua própria alma. Parafraseando o raciocínio do pastor Alfredo. Para mim, José, não José do Egito, mas José o Carpinteiro, é uma das maiores referências de paternidade da história. Esse cara é pouco citado nos nossos altares. Mas esse cara é uma referência porque ele viu o talento do filho, que nem dele era. Ele não deixou o filho dele, ele não aprisionou o filho. Ele deixou o filho dele seguir o caminho dele. Mas quando Jesus surge no cenário, alguém diz, não é este o filho do Carpinteiro? E em Marcos vai dizer, não é este o Carpinteiro. Ou seja, José conseguiu deixar o talento de Jesus fluir sem anular a sua referência e o seu legado. Jesus fez o que fez, como Cristo enviado por Deus, mas aprendeu alguma coisa com o seu pai. Então você pode pregar muito, mas a referência ao seu redor de pastor, de pai e de mãe não pode ser perdida. Eu acho perigoso um garoto de 12, uma menina de 13, ficar exortando igreja, admoestando igreja, falando de assuntos que ele não conhece no cotidiano, descendo a marreta, descendo o cajado. E geralmente é um pouco assim, eles doutrinam a igreja, né? Mas foi o que eu falei no primeiro bloco, isso é ensinável, isso mexe com a massa. Eu pegar o microfone, botar um garoto de 12 anos, porque tem pecado aqui nessa noite, meu irmão, isso vira. Isso vira, né? Isso vira, porque isso é ensinável, é um linguajar pronto. Você sabe disso, existe um linguajar pronto. Tem cara pregando em congregação aí, ele está pregando contra o adultério, mas ele é adúltero. Ele está pregando sobre roubar dinheiro, mas ele está roubando dinheiro, porque ele sabe que falar é esse assunto, dá ibope, promove. Eu pegar, não vejo a televisão, você está vendo a Babilônia, era do Satanás, fala a Deus, mas aí chega em casa e ele vê. Então assim, essa hipocrisia ronda a nossa vida, e se a gente não tomar cuidado, a gente envereda o mesmo caminho. Eu vou terminar a minha participação dizendo o seguinte, vamos permitir que os talentos aforem? Sim, mas não podemos permitir que a glória de Deus seja roubada, porque nada substitui a glória de Deus. Só para encerrar então, Abinandade, pai da generosidade, obede, servo. Olha a diferença, olha a diferença. Aí, Davi deve ter chegado para o sacerdote e falado, vem cá, por que que ele morreu? Nós estávamos alegres, festejando a presença de Deus ali, voltando para Zeluzalém. Por que que ele morreu? Foram, ih, Davi, caramba, Moisés quando mandou fazer arca, mandou que a arca fosse conduzida pelas varas que eram enfiadas nas argolas. Não era para colocar em cima de carro não, que ninguém podia tocar nela, não só pelas argolas. Então, conclusão, se ele fosse um bom levita, um bom sacerdote do lar, ele tinha que ser diligente, pesquisar na palavra e ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Não promovendo eventozinho, bababá. E pessoal, para mim, isso no fim da semana termina, talvez, num mal maior. Até o mal de, às vezes, o pessoal vê a igreja de um modo diferente, as planas de tudo, eu volto para dentro da casa da pessoa. Como é que vai ser o relacionamento um dia dessa criança, ao qual o pai faz a agenda, o pai administra as finanças e está na frente e chama ele não de filho, não chama pelo nome, chama de pastorzinho, missionário, a cantora. Que tipo de relacionamento, depois, essa criança cresce e, ó, amanhã tu não vai jogar bola porque amanhã tem uma agenda que eu fechei para ti. Agora tu nem sabe, não vai brincar porque fechei essa agenda para ti, vai ter que viajar e a criança não quer, falta aula. Que tipo de lar e de relacionamento de criança vai se tornar isso? Porque, de exemplos, eu volto de novo, o Hollywood está cheio. Vê, depois eu estava vendo um dia desse com a minha esposa. É até bonito, mas depois quando eu vi o relacionamento de pai de filho, a história de documentário do Justin Bieber, bonito. O garoto que pegava, abria o negócio, tocava na frente de um restaurantezinho, só que hoje o pai e a mãe vêm e falam, você vê que quem manda ali é ele, porque ele que traz para dentro dinheiro, ele que segura, e o pai e a mãe brigaram por causa do talento dele. Então, assim, pode destruir a casa inteira. O que o pai está achando que vai ser o futuro da família, pode destruir o futuro da família inteira. Você sabe por que um biógrafo do Michael Jackson escreveu um livro agora recente, e diz que a razão dele ter feito tantas intervenções cirúrgicas, plásticas, é porque ele queria se livrar de qualquer traço que o remetesse ao pai. Eu nunca tinha lido nada acerca disso. Porque a relação dele com o pai foi tão traumática, justamente por isso, o pai exigia muito, não, você tem que ser o melhor e tal. Ok, ele deu certo, deu, mas dar certo não significa que está certo. E não significa sucesso também. Exato. É sucesso financeiro, mas não é sucesso emocional, psicológico. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? Essa garotada aí, às vezes até empresário já tem, cara. Eu fico impressionado, cara. Às vezes o pai, André, coloca ele numa agência de pregadores, e aquela agência vende, coloca no YouTube, agendas, cara. Eu fico impressionado. Agora, você não acha que as igrejas... Eu me impressiono com esse negócio de agência de pregadores. Eu já acho estranho esse negócio de agência de pregadores. As igrejas estão virando um pouco o circo de horrores? É glória, não. Já me mexe, você ouve, ó, é a menor missionária do mundo. É o maior. Freak show, é o freak show. Sabe, fica uma coisa estranha, daqui a pouco vai ter a galera armada. Oi, galera, estão ouvindo a pregação? Estão ouvindo a pregação? A conga, né? O que começa a viajar? Não, mas isso aí volta para o senhor frente, para o início. Mas esses pregação estão viajando. Eles têm uma igreja? Eles têm um pastor? Eles sentam no banco e escutam? Tantos deles têm que eles citam na pregação. Já viu? Começa a pregação, eles citam a igreja deles, eles não citam a igreja. Você pode notar. Eu assisti umas quatro mensagens da noite. Eles não citam. Porque você cita, né? Eu estou aqui, obrigado ao meu pastor Anderson, que me deixou permitir vir aqui, ao bispo. Pô, abraço, meu bispo está aí em casa, assistindo aí para... Eles não citam. Pode falar com ele. Minha casa espiritual, plena anção, na Tijuca. Eu tenho 32 anos, eu me converti com 32 para 33 anos. Eu queria pregar. Eu falei, pastor, eu quero pregar. Ele disse, não, calma aí. Primeiro você tem que acertar a sua vida. Primeiro você tem que casar, porque eu estava divorciado, né? Tem que acertar, só ele pode ser pregado. Eu fiquei dois anos, meu amigo. Palavra aqui, ó. Aí me chamaram. Ele falou, pastor, eu posso pregar. Ele disse, não. Está me perseguindo, não sei o quê. Mas eu segurei, meu irmão. Estou desesperança para tudo. E aí? André, é importante pensar, é importante a gente deixar claro para quem nos assiste, que ninguém aqui é contra. Claro. O chamamento de Deus pode usar. A gente não pode transformar o que o bispo já gosta em um circo. Porque qual é o atrativo? O que faz essa pessoa se propor a pregar o evangelho? O apóstolo Paulo vai dizer que tem gente que prega por N motivos. E se você não tomar cuidado, você entra nesses motivos que o apóstolo Paulo elenca em Filipenses, ou a partir do versículo 13, pregando por porfia, por autossatisfação, e não necessariamente pelo bem do reino. Está anunciando a palavra, mas não está anunciando o reino. A gente tem que definir isso. Pregar, falar, não necessariamente está anunciando o reino de Deus. Perfeito. Tem que ser muito claro. Oratória. E isso vale para a gente aqui, que é pregador, para pastor. Alguém está com o microfone na mão, dizendo, abra a sua Bíblia. Não necessariamente essa pessoa está anunciando o evangelho de Cristo. Isso fica um alerta, porque todas essas banalizações, esses escândalos que você vê no nosso meio, é porque tem gente no nosso meio que não conhece Jesus, que não teve encontro com Cristo, que não tem vida com Deus, que não é membro de igreja, que não senta para ouvir ninguém, e são donos de verdades absolutas, e o povo está batendo palma para isso. Isso é muito perigoso. Ok? Acontece, eu vejo isso de arrodo. E deixou o pastor de qual igreja, campeão? Hoje a moda agora é falar que é coach. Sou coach. Da onde? O cara fez um seminário de sexta, sábado e domingo, virou coach. Sexta, sábado e domingo no hotel, virou coach. Coach de quem, irmão? Tu é coach de quem? Quem você instrui? Você senta para ouvir quem? Você dá dízimo a onde? Ok? Essa necessidade que eu criei, que você brincou agora há pouco aí, de eu falar onde eu sou membro, porque eu comecei a ser colocado paralelo ao lado. Aí ele também é, mas não, eu sou membro de uma igreja. Eu sou membro de uma igreja, não é porque dá status, eu sou membro da igreja, porque eu aprendi que você tem que ser membro de uma igreja. Você tem que ir para a escola dominical, você toma a ceia, você dá dízimo. Em plena comunhão com o seu pastor. Exatamente. E o pastor me liga e fala assim, ó, preciso de você aqui. Ah, mas eu tenho uma agenda. Eu preciso de você aqui. E aí? E aí, campeão? Então, isso tem que ser pontuado, porque está cheio de gente. Escritor, cadê o livro, filho? O cara bota um currículo na internet e você vai investigar, não tem nada. E está aí fazendo sucesso, está aí participando de um monte de coisa, e as pessoas estão batendo palma. Então, cuidado, que alguém está dizendo, abra a Bíblia, não significa que ela está anunciando o Evangelho. E aí eu falei aquilo, só repetindo no início, e eu acho que vocês não viram a piada que foi feita em cima disso, você entra num circuito de, começa, está pregando, faz o DVD, e eu já vi pregadores ou missionários, de menor, fazendo caravana para Israel. Aí o pastor, você mandou... O caravana tem que ser para Disney. Beto Carreiro. O pastor está chegando ao final. Eu acho que nós aqui alertamos o acessão, muito bom. Nós somos bastante fortes, incisivos, no sentido de, como deve lidar? Deus está levantando todo dia. Está cheio de pregador, está cheio de cantor, está cheio de criança, cheio de talento, cheio da unção de Deus. Mas nós temos que saber lidar com essas situações. Pai, mãe, pastor, vamos abrir o olho, vamos com calma, deixar o negócio acontecer naturalmente, devagar, para depois a gente não criar uns monstrinhos que não vai ter mais controle no futuro, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Foi duro hoje, mas foi bom a gente ter falado de tudo isso. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Vamos orar todos. Pede oração para a filha do Bispo Hermes aqui. Eu peço que você ore em casa, que nós vamos orar assim que acabar aqui o culto. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.